...sendo clássico, e o Inter hoje mexeu nos jogadores e mexeu no esquema. Passamos de 37, mais uma bola por cima, é rede! Outra vez, Alexandro! GOOOOOOOL! É do Inter! Alexandro de novo aos 37 do primeiro tempo no Meira Rio! Mais um cruzamento do Kleber, agora não havia impedimento, Alexandro por cima na rede do Denis! Só mudou o goleiro, né? De resto o roteiro foi o mesmo! Bola levantada pelo Kleber, Alexandro por trás da defesa do São Paulo! Bola na rede do Denis! Internacional 2, São Paulo 0! Parou! É! E aí E aí